Muita festa pra você curtir, comemore bastante, que seja o seu ano. Feliz 2010! Show da Virada. Oferecimento Banco do Brasil. 2010 é do Brasil. O que você vai assistir agora é uma história contada pela Xuxa, baseada em fatos reais. Se é que você acredita que os seus poderes são reais. Boa noite, Ju. Xuxa. Quando tu me chama assim é porque vem pergunta difícil, não é não? Posso, Xu? Vai, manda ver. Resiste mesmo, anjo? Bem, tem gente que acredita que sim. E tem gente que acha que é impossível. Então é só não daquelas coisas que a pessoa tem que acreditar. Vem sem poder ver, né? É. Mas tem gente...